Olá, eu sou a Andresa, do Cadeira de Atividades Físicas do SESC em Campinas. Trouxe alguns desafios para nós praticarmos em casa nesses dias, alguns elementos corporais encontrados especialmente na ginástica, na grana, na cirurgia. Aqui, agora, nós vamos fazer um rolamento, tá bom? Rolamento para frente. Se você já fez, pode pegar algumas dicas para melhorar isso. Se você ainda tem dificuldade, então vamos praticar. É contraindicado para quem tem problemas na cervical, problemas nos punhos também, nós vamos apoiar, tá bom? Então, muito cuidado. Antes de fazer, sempre interessante, você está bastante aquecido, então, movimenta bastante os punhos para um lado, para o outro, para o pescoço, né? Movimentos circulares para um lado, para o outro, alongamento, as costas, né? Faça bastante movimentos com a coluna toda, porque vai exigir essa flexibilidade do seu corpo, tá bom? Tem boletinha para aquecer, alongar essa região interna da corpo. Então, a hora que você tiver feito bastante disso tudo que eu falei, e se sentir quente, preparado, então vamos lá. A gente começa, né, ao longo de algumas formas. Então, uma das formas que eu sempre falo, é para a gente ficar como se fosse um sapinho. Então, eu me posiciono igual um sapinho, eu não fico com os joelhos no chão, porque aí isso me atrapalha, né? E entre as minhas pernas, eu apoio as minhas mãos, a mão inteira no chão, tá? Não fica só de mãozinha. E as mãos ficam grudadas aqui. Se eu caminhar com as mãos, acabou o enrolamento. Então, eu vou deixar as mãos mais próximas do possível dos meus pés, e vou grudar o meu queixo lá no meu peito, tentando colocar a nuca no chão, né? Então, se eu for amarrar o cabelo, tem que ser bem aqui em cima, né? Para eu conseguir apoiar a nuca no chão. Então, eu vou fazer primeiro um teste, ó. Levo lá embaixo, vou abaixando a cabeça e levantando o bumbum. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que flexionar o cotovelo e estender os joelhos, né? É um movimento de sanfona. E tentar levar a cabeça, a nuca, né? Lá no chão. Isso vai fazer eu rolar. Se eu desfizer essa prisilinha, se eu tirar o queixo do peito, eu vou abrir as costas e vou cair enxapado. Então, o objetivo é deixar que eu corto essa bolinha, ó. Virei. Vou levantando o bumbum, bem encostei e rolei. Faça o teste, de preferência, num lugar fofinho, maciozinho, a princípio, e depois você vai aumentando a sua dificuldade. Para rolar para trás, mesma coisa do rolamento para frente, eu necessito saber que o meu corpo, as minhas costas, né? A minha coluna, está como numa bolinha. Então, para começar, eu vou abraçar os meus joelhos só para sentir essa bolinha. Fecho lá a minha cabeça, tento levar a testa nos joelhos e vou fazer uma balancinha, ó. Então, vou balançar e tento não desfazer essa bolinha, ó. Meu queixo não vai sair daqui. Aos poucos, você vai aumentando essa bolinha. Se você conseguir, toque os seus pés ou os seus joelhos lá atrás da cabeça. E bata com as mãos no chão, como a gente vê em algumas lutas, né? As mãos vão me ajudar a impulsionar o meu corpo lá para trás. Ah, eu consegui! Então, eu vou passar aqui, para a gente fazer sozinho, é menos perigoso, né? Exige menos de mim. O rolamento para trás, passando pelos ombros, não o que passa por cima do pescoço. Tá bom? Então, eu vou fazer isso de novo, jogar as minhas pernas lá para trás. Mas, agora, em vez de bater as mãos aqui atrás, eu vou bater com os ombros bem abertos, na linha dos meus ombros. Tá bom? Então, fui lá, ó. Feito isso, agora, eu vou escolher um lado que eu vou levar os meus joelhos. Então, se eu quiser levar para o lado de cá, eu tenho que levar a minha cabeça para lá, ó. E agora, eu posso fazer naquele impulsinho, ou se eu tenho bastante força abdominal, eu vou tentar tocar os joelhos aqui. Então, dei espaço e... Ok. Dei espaço, toquei os pés, no meu caso, né? Quero para o outro lado. Então, trago o pescoço para cá, dei espaço, toquei lá. Dei espaço, toquei lá. E isso, eu alivio a pressão sobre o pescoço, né? Próximo passo é eu completar o rolamento. Então, se isso ficou fácil, contraio força no abdômen. É ele que está me ajudando nesse rolamento. Eu empurro o chão a hora que o quadril e as pernas estiverem passando nessa região do meu peito, dos meus ombros. E rolo. Tá bom? Vamos ver se dá certo, ó. Rolei. Vamos para o outro lado. Então, fui lá. E rolei. Vá treinando com cuidado, com calma. E até logo. E até logo.